Eu penso que é uma surpresa para nós que começamos outro dia, esse ano litúrgico, e chegamos agora ao último domingo desse tempo do ano B, na liturgia, com o Evangelho de Marcos, e nós vamos trocar de chave a partir do próximo domingo, é o primeiro domingo do Advento, e quem vai nos acompanhar nesse Advento e durante todo o ano de 2025 é o evangelista Lucas. É o evangelista, um horizonte voltado, sem fronteira. Vocês vão ser meus testemunhas aqui em Jerusalém, em Judéia, na Samaria, mas até os confins da terra. Então vamos preparar o nosso coração para seguir Jesus com a mirada das comunidades de São Lucas. E o que é proposto para nós nesse último domingo do ano? É proposto um trechinho do Evangelho de São João, já um julgamento de Jesus, e nós temos uma cena assim impactante. Nós temos de um lado uma pessoa que passou a noite inteira, foi flagelado, cruado de espinhos, está amarrado, e do outro lado está o representante do grande império romano. E a pergunta para Jesus não é uma pergunta sobre o sentido da vida, não é uma pergunta... Não, ele está interessado... Você é rei? É uma pergunta política. E o julgamento vai ser, de algum modo, político. Não pergunta se ele é blasfêmo, não pergunta que proposta ele está fazendo, do ponto de vista do sentido da vida, das coisas últimas. Não, é bem chão, bem terreno. Você é rei, porque a tua turma me entregou aqui, e a acusação é que você é rei. E aí Jesus dá uma resposta primeira, muito importante. Ele diz, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Explica, se fosse, os meus seguidores estavam aqui de arma na mão para me defender. Então, Jesus não está falando de um reino que se conquista pelo poder, pela força, pela imposição, pela exploração, como era o império romano. Bem diferente. Meu reino não é deste mundo. E ao dizer isso, tem pessoas que dizem, ah, o reino de Jesus é lá no céu. Não, também não entendeu nada. O reino de Jesus é onde os pobres não vão passar fome, onde quem chora vai ser consolado. Quem luta pela justiça e é perseguido vai ser recompensado. Jesus quer uma humanidade nova, que as pessoas possam viver do jeito que Deus sonha para cada uma delas, sem exclusão. O reino de Pilatos, como os nossos reinos hoje, não se importam com os pobres. Tem milhões de excluídos. Indo agora, essa semana, 80 países firmaram aqui no Rio de Janeiro, no encontro do G20, um compromisso de lutar contra a insegurança alimentar, contra a fome, que assolam uns 800 milhões de pessoas. e tem comida suficiente, mas se gasta em armas, 10, 15 vezes mais do que seria necessário para que todos comam. Então, o reino que Jesus diz, que não é deste mundo, igual o reino de Pilatos, igual o reino das guerras, igual o reino das exclusões. E aí, Pilatos vai insistir, olha, mas estão dizendo que você é rei. E aí ele diz, eu sei, eu sou rei e vim para anunciar a verdade. E Pilatos pergunta o que é a verdade para Jesus. Ele não está interessado. Mas Jesus diz que ele veio para dar testemunho da verdade e que aqueles que escutam, seguem a verdade. E aqui eu termino dizendo que nunca nós tivemos uma sociedade montada em cima de tanta mentira. mentira como um método, um sistema, as redes sociais. E tem gente que está viciada, vai lá no lugar e só transmite mentira, não checa a realidade das coisas, vive no mundo virtual. Porque a gente que quer seguir Jesus é verdade. O primeiro cuidado, vamos sair desse redemoinho de mentiras. Vamos testar cada coisa antes de passar pela frente. Vamos pisar com o pé no chão para seguir melhor o Cristo que nos diz que eu trouxe a verdade. Ela é caminho, ela é luz e que a gente possa iniciar um novo ano com muito mais ânimo, coragem e decisão de realmente seguir os passos e os ensinamentos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.